Vou usar o meu dedo pra desenhar um carro e participar de uma corrida. O objetivo aqui é conectar as rodas até o banco do motorista, que é esse boneco amarelo. Vamos lá, isso parece fácil, o jogo quer que eu desenhe literalmente um triângulo. Tá pronto o carro, vamos correr! Isso é muito injusto, eu começo na última posição. O desenho que eu fiz se transformou em um carro 3D. Eu tenho 4 rodas, assim como um carro na vida real. Não é possível que eu ainda estou em último. Vai, pega o impulso, pega o impulso! Eu finalizei em segundo lugar. Com as moedas que eu ganhei na corrida, posso fazer algumas melhorias. A tinta que eu tenho pra desenhar os carros é limitada. Então eu posso fazer uma melhoria pra ganhar mais tinta. Eu também posso aumentar a durabilidade do meu carro e a velocidade. Eu fiz todas essas melhorias. Esse carro que eu desenhei não faz sentido nenhum, então tá na hora de fazer tudo de novo. Esse vai ser um carro de 6 rodas. Loucura! Vou fazer aqui um carro seguro! Será que isso vai funcionar? Um carro de 6 rodas! Olha a estrutura do carro como ficou! Isso aqui tá muito maluco. Dessa vez eu não comecei em último lugar, então... Eu vou vencer isso aqui com certeza! Acelera! Eita! Meu carro de 6 rodas parou! Agora eu peguei o impulso e ganhei minha primeira corrida! Com as moedas que eu ganhei, só posso aumentar a tinta pra desenhar o carro. Vamos nessa! Agora, mais um carro de 4 rodas. Esse aqui vai ser um carro diferente. Já sei! Eu vou fazer uma caminhonete! Olha o carrão que eu fiz! Vamos ver esse desenho 3D! É exatamente como eu pensava! Eu tô aqui de caminhonete! Pra ganhar mais uma corrida! Nossa! Os outros carros todos quebraram! E o meu continua inteiro! Ainda vou derrubar todos os pinos de boliche! Pra ganhar essa corrida! No final, meu carro deu problema! Eu tenho que tomar cuidado com isso! Em um desses problemas, eu posso perder a corrida! Vou aumentar aqui a velocidade do carro! Esse carro aqui vai ser um pouco assustador! O motorista, ele tá ali na altura das rodas! Vai ser um carro muito baixo! E essas rodas são gigantes! Eu acho que o ideal aqui é fazer uma proteção pro motorista! Será que vai dar certo essa estratégia? Eu tô aqui na corrida! E já consigo ver aqui os outros carros! O que tava na minha frente sumiu! Quebrou tudo! Aqui do lado, tem um carro completamente duvidoso! Tá tremendo! O carro roxo ali parece resistente! Mas o meu é o melhor! Meu motorista tá seguro! E a estrutura do carro é muito confiável! Sem dizer que eu tenho essas rodas bem grandes! Eu acho que isso vai me dar uma vantagem! Nossa, eu fiz muito bem em proteger o meu motorista! Tem várias armadilhas aqui agora! O que? Meu carro quebrou inteiro! Não! Meu carro quebrou! E quebrou nessa subida aqui! Vai, 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 vai! Fiquei em terceiro! Eu falei do carro verde que tinha quebrado no início! Mas eu cheguei junto com ele! Uma vergonha! O meu carro quebrou muito rápido! Eu tenho que investir na durabilidade! Pra ele não quebrar tão fácil assim! Aqui eu tô vendo cinco rodas! Eu tô vendo apenas um lado do carro! Então significa que do outro lado tem mais cinco rodas! Vai ser um carro de dez rodas! É coisa de louco! Mais uma vez, eu vou tentar proteger aqui o motorista com esse carro que vai ser o mais estranho do mundo! Dez rodas! Eu sou o único aqui nessa corrida que tem dez rodas! Eu tenho que ganhar! Vamos, vamos! É isso! Você aí que tá assistindo o vídeo! Clica no gostei! Se inscreve no canal! E ativa o sininho antes que eu finalize essa corrida! Eu ganhei! Não tive problema no carro! Cheguei em primeiro! Muito bom! O carro com dez rodas é incrível! Agora eu vou aumentar a durabilidade do carro e também eu preciso de um pouco mais de tinta pra desenhar um carro inovador! Eu tenho que conectar o banco do motorista de alguma forma! Agora eu vou fazer um quadrado! Esse aqui é o meu carro! Um carro quadrado! Será que ele vai ficar bem grande? Ficou do jeito que eu pensei que ficaria! Gigantesco! Nossa! E eu ainda consegui empurrar um jogador ali na marreta! Tô em primeiro! Tô em primeiro! Com o carro que já tá todo desmontado e quase esmagado! Pega a rampa! Pega a rampa do impulso! Boa! Tem mais uma rampa do impulso aqui que é pra me mandar pro final! Acelera! Olha a linha de chegada! Essa corrida aqui foi a mais fácil até agora! As coisas estão melhorando! Agora eu tenho duas rodas pequenas na frente e duas rodas gigantes atrás! Se eu fizer um desenho grande aqui atrás, vai deixar a traseira do carro muito pesada e o carro vai tombar! Vamos fazer esse teste? Vamos ver se o carro vai tombar? Já tem rodas gigantes atrás! Nossa! É como se o carro tivesse uma cauda que tá puxando aqui! Nossa! Eu já arranquei a cauda! Agora o carro ficou mais leve! E agora o carro só tem uma roda! Será que dá pra finalizar isso aqui com uma roda? Eu tenho só uma roda e eu tô correndo ainda! Sério, isso é bizarro! Será que eu vou ganhar? Derrubei os pinos! Primeiro? É isso mesmo? Primeiro lugar com apenas uma roda! Incrível! Esses corredores são todos patéticos! Sério! Perderam pra um carro de uma roda! E olha o que eu tô aprontando aqui agora! As rodas da frente nem vão encostar no chão! Porque eu fiz as estruturas embaixo das rodas! Hora de acelerar! Acelera! Vamos! Deixa todo mundo pra trás! Isso! As rodas da frente não estão funcionando! Elas não estão tendo contato com o chão! Somente as rodas de trás! Que carro estranho, hein? Vamos quebrar um pouquinho ele pra ver se melhora! Melhorou! Finalizei com três rodas e depois da linha de chegada o carro foi todo quebrado! Olha o tamanho dessa roda aqui na frente! Isso vai ser loucura! Deixei o carro mais rápido! Esse aqui é o nível 10! Olha o que eu aprontei aqui! Que carro estranho! Mas isso o motorista tá seguro! É como se tivesse uma escada em cima! Vamos! Já quebrou toda a estrutura que tava protegendo o motorista! Tô aqui com as rodas gigantes! Passei por cima de um corredor! Afinal, com essas rodas aqui fica bem mais fácil! E olha que loucura! O carro tá perdendo o controle! Tá perdendo o controle! Eu tenho que me segurar! Passei! Primeiro lugar! Finalizei mais uma corrida! E agora vamos pra uma corrida especial! A décima corrida! Aqui teremos um carro comum! Então, vamos fazer um carro comum! Espera aí! Ficou tudo errado! Agora vai dar certo! Isso! O motorista já está seguro! E agora é só conectar aqui o banco! E vamos correr! Essa corrida aqui tá diferente! Tem umas armadilhas bem perigosas! Mas eu passei por elas! Sai pra lá! Olha esses espinhos! Passa na velocidade! Passa na velocidade! Tem mais espinhos aqui! Meu carro até que tá inteiro! Tá com as quatro rodas é o que importa! Olha a linha de chegada ali! Não! Não! Vai acelerar! Passei com uma roda! Esse carro vai ter o formato de uma banana! Acelera! Será que isso aqui vai dar certo? O carro ficou muito bom! Claro que vai dar certo! Eu escolhi o pior caminho aqui! Passei pelos espinhos! Perdi as rodas da frente! Ainda bem que essas rodas traseiras são enormes! Isso me traz uma vantagem! Pega esse impulso! Cadê a linha de chegada? Cadê o final dessa corrida? Eu achei que já era aqui, mas agora eu tô descendo! Os outros competidores ficaram pra trás! Caí! Caí no buraco! Voltei com o carro completo! Não! Socorro! O meu carro não foi capaz de finalizar a corrida! Então vou ter que fazer um ajuste aqui! Espero que agora seja mais fácil! Aquele carro com o formato de uma banana deu completamente errado! Opa! Passei! Derrubei os pinos de boliche! O carro tava quase perfeito! Ele perdeu uma roda, mas dá pra seguir com três! Dá pra seguir com três rodas! Só não pode cair aqui! Perdeu um pedaço do carro! Perdi as rodas da frente! Todas as rodas da frente sumiram! Só tem essas rodas traseiras aqui que vão me levar pra vitória! Agora eu quero muita tinta! Pra desenhar um carro maior! Eu tenho bastante tinta agora! Eu já fiz um carro no formato de uma banana! Mas agora eu tenho muita tinta! E eu vou fazer uma laranja! Será que isso aqui vai dar certo? Já fiz aqui o desenho! Já conectei aqui o banco do motorista! E agora é só acelerar com o laranja móvel! Nossa! Já perdi ali um pedaço da laranja! E agora é acelerar! Muita bola de futebol aqui, hein? Tô em segundo lugar! Isso é um perigo! Tem que passar por cima desse competidor aqui! Ele ficou pra trás! Eu ganhei! Ufa! No finalzinho eu consegui passar! Agora eu vou fazer o carro do Sonic! Será que vai ficar parecido? É isso aí! É o carro do Sonic! Um carro muito grande! Será que eu preciso de uma estrutura aqui? Eu acho que é o ideal, hein? Fazer algumas estruturas aqui pra segurar o carro! Não tem jeito! Eu vou ter que fazer uma estrutura muito boa aqui pra segurar tudo isso! Porque senão a cabeça do Sonic vai cair! Eu acho que assim tá bom! Mais uma estrutura aqui! Ótimo! Vamos ver se o carro vai se sustentar! Ficou bem firme! Olha isso! Valeu a pena fazer a estrutura! Mas o problema é que o carro do Sonic ficou pesado! Nossa! Ele quebrou inteiro! Não sobrou quase nada pra contar a história aqui do carro do Sonic! Ele tá de volta! O carro do Sonic que começou completamente estruturado foi destruído! Tem muitas rampas aqui! Eu tentei! Tentei fazer o carro do Sonic! Fiz uma estrutura pra cabeça não desmontar, mas quebrou a estrutura, quebrou a cabeça do Sonic! E sobraram apenas duas rodas e o banco do motorista pra ganhar mais uma corrida! Agora eu vou desenhar um joinha! Já conectei as rodas, o banco do motorista e agora é só correr! Olha aí! É um like! Vamos! Eu não acredito! O carro caiu! Por isso que eu tenho que fazer a estrutura! Olha o que aconteceu com o joinha! Se desmontou todo! Não! Eu quero voltar! Não tem jeito! Eu tenho que fazer uma estrutura pra segurar esse joinha! Então vamos lá! Fazer a estrutura! Conectando aqui tudo pra que o carro não desmonte quando a corrida começar! Isso aqui não tá parecendo mais um joinha, né? Eu tive que fazer toda essa estrutura porque senão o carro iria cair! Acelera! Acelera com um carro monstringo desses! Nossa! Já perdi as rodas! Perdi as rodas! Mas eu continuo! Ficou só o banco! Sobrou só o banco pra contar a história! É complicado demais fazer um carro grande com uma estrutura! Da próxima eu vou tentar fazer um carro enorme! Não dá! Eu sempre tento fazer um desenho legal! Tentei fazer o Sonic! Fracassei na corrida! Tentei fazer um joinha! Agora tive que fazer uma estrutura porque o carro some! Olha o que aconteceu agora! O que é isso? O motorista ficou preso ali! Agora é um carro gigante, estruturado e, acima de tudo, bizarro! Olha esse carro! Parece que eu fiz vários rabiscos! Será que isso vai funcionar? Nossa! Isso aqui tá parecendo uma arma! A estrutura do carro ficou boa, hein? Só que o carro tá muito pesado! Ih, caí! Cai com a estrutura e tudo! Voltei! Voltei! O carro tá empinando! A traseira tá pesada! Opa! Continua! Eu realizei meu sonho de ter um carro resistente e grande! Só que não tem como seguir até o final com toda essa estrutura! O carro vai se desmontando pelo caminho! Pega o impulso! Vamos pro final! Eu consegui descer! Ah! Consegui descer, mas tô com apenas uma roda! A roda sumiu! O carro quebrou inteiro e voltou e agora tá aqui sem a parte de cima, né? Aquela estrutura toda que eu fiz, mas o que importa é que tá com quatro rodas! Ganhei! O carro estrela! Isso aqui tem que dar certo! Não é uma estrutura tão difícil! Não tem por que esse aqui dar errado! É uma estrelinha! Muito bom! Tá bem estruturado aqui o carro! Formato de estrela! E agora é só acelerar! Será que eu consigo manter por muito tempo o formato de estrela? Eu acho que quebra agora, hein? Com essa queda vai quebrar! Não vai ter jeito! Eu sabia! Quebrou tudo a estrela! Voltou! A estrela voltou! Seria ótimo finalizar a corrida com o carro ainda no formato de uma estrela! Tá quase, hein? Ah, mas nessa queda aqui quebra tudo! Não tem jeito! Passei! Tô em primeiro! Ai! Uma roda! Uma roda! Uma roda! Eu vou finalizar com o carro no formato de estrela! Deu certo! Mas depois que eu passei da linha de chegada, quebrou tudo! Agora eu vou construir um Stickman! Eu já fiz as pernas do Stickman! E agora eu vou fazer o corpo! Esse aqui é um braço! Esse aqui é outro braço! O problema é que esse Stickman vai ficar em 3D depois! Tá ótimo! Não sei se vai funcionar! Vamos testar! Nossa! Aquele Stickman que tinha ficado perfeito lá no projeto! Simplesmente foi desmontado! Foi ignorado! É porque ali eu tô vendo o desenho em 2D! E quando eu vou pra corrida, aquele desenho que eu fiz vira 3D! Aí é uma loucura! Passa pelos obstáculos! Olha a marreta! Deixei a marreta pra trás! Ah! Peguei o caminho! Que caminho é esse? Não era nenhum caminho! Olha o Stickman! Já ficou pra trás! Não existe mais Stickman! Acabou! Ganhei! Eu tenho que pensar no desenho em 3D! Simplesmente o carro redondo! Esse aqui não tem erro! É pra ficar pesado demais, né? Carro redondo gigante! O carro vai se desfazendo! Vai ficando mais leve! E eu vou avançando! Opa! Será que tem como perder só uma roda aqui? Não perdi a roda! Ih! Perdi! Eu consegui o que eu queria! Eu perdi uma roda, depois eu perdi a outra! Agora eu tenho que continuar com essas duas! Tem que continuar até o final! Boa! Agora o desafio é o seguinte! Eu vou fazer esse carro aqui sem olhar! Mas aí isso é fácil! Porque o motorista, ele tá alinhado aqui com as rodas! Vamos lá! Fechei aqui os olhos! E desenhei qualquer coisa! Até que não saiu coisa ruim! Eu tô achando que esse aqui vai ser um dos melhores carros que eu fiz hoje! E eu fiz sem olhar! Nossa! Tá muito top! Tá bem estruturado! O motorista tá protegido! Incrível, né? Um dos melhores carros que eu fiz hoje! E eu fiz sem olhar! Deixa todas essas bolas de futebol pra trás! E nossa! Como que meu carro tá tão lento assim? Que porcaria de carro é esse? Eu tava elogiando tanto! Mas ele é ruim demais! Se eu não ganhar a corrida logo com o carro que eu fiz sem olhar! Significa que ele é o pior! Na verdade, ele tá se saindo bem! Com apenas uma roda! Tá me levando pra linha de chegada! Não! É o melhor carro do mundo! Eu passei ali no espinho! E o espinho não quebrou a estrutura! Com uma roda, hein? Só uma roda! Eu finalizo! Consegui! Nossa! Travou bem ali na linha de chegada! Que piada é essa? Mais uma vez! Vai ser fácil de desenhar! Vai ser sem olhar de novo! Mas como eu disse, motorista aqui tá na altura das rodas, então é tranquilo! Então agora... Vamos ver! Meu Deus! Eu não consegui nem conectar o banco aqui! Eu acho que não dá pra correr! Nem dá pra ir pra corrida! Tenho que conectar! Então vamos lá de novo! Vou começar a desenhar aqui segurando no banco do motorista! O quê? Saiu um carro bom! Vamos ver! Foi sem olhar esse, hein? Tá melhor do que o anterior! Eu acho que eu devia começar a fechar os olhos pra desenhar os carros! Porque sai bem melhor! Olha como tá resistente esse carro! Ele não quebrou nem com essa queda! Não, não tem dúvidas! Esse é o melhor carro que eu fiz! Não quebra... Agora quebrou, né? Nossa! Ficou com uma roda só! Mas esse é o carro que mais durou! Vai! Olha ele de volta! Finalizei com o carro inteiro ainda! Aí foi top demais! Mais uma vez sem olhar! Vamos ver o que vai sair daqui! Agora eu devo ter feito um desenho bizarro! Não desenhei nada! Vamos de novo, vamos de novo! Espera aí! Tem algo errado aqui! Sem olhar! É! Como eu esperava! Bizarro! Um carro enorme! Olha isso! Parece um navio! Não é nem um carro isso aqui mais! Ainda bem que o espinho ali já cortou metade do carro, deixando ele bem mais leve! Ah! Que isso! Que loucura é essa? São apenas duas rodas! Eliminei o corredor! Tchau, tchau! Meu carro voltou! Porque ele tinha sido completamente destruído! Agora eu tenho aqui apenas duas rodas! E pronto para chegar no final! Ai! O final está bem ali! Vai! Só duas rodas! Eu ganhei! Chega por hoje! Esse jogo é fácil demais! Eu consigo passar até de olho fechado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?